Essa missão antecipa as celebrações do cinquentenário das relações diplomáticas bilaterais que completamos no ano que vem. O Catar é um ator diplomático relevante graças a sua política externa de perfil ativo e independente. Hoje, retorno com grande alegria para novamente abrir portas e construir fontes entre nossos países. Em meu primeiro mandato, lançamos as bases para a aproximação comercial do Brasil com os países árabes. O comércio bilateral cresceu de maneira exponencial, passando de 38 milhões de dólares para 1 milhão e 600 milhões de dólares. O Catar é atualmente uma das nossas principais portas de entrada para negócios com rente médio e conta com um vibrante empresariado com interesse muito grande no Brasil. Mais do que fortalecer os laços de amizade que nos unem, acredito que Catar e Brasil podem atuar juntos em prol de uma paz segura, com um mundo mais justo, mais próspero e sustentável.